Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, vai lá, minha garota, moleque! Rad Race, último estágio, vou te constar, foram muitas emoções, uma briga tremenda para chegar até aqui, vocês podem ver o circuito, é radical viu, olha só, vamos lá jogar! Vou te contar aqui que é o seguinte, essa é uma fase mais de você manter a contagem de tempo do que qualquer coisa, não dá para você correr demais. Olha lá, esses carinhas aí que são Ferraris, azul e vermelho, os caras vêm com uma fome tremenda. Olha, o caras vêm de fashion, você vê também fechado do azul e do vermelho. Então vamos manter, tem que manter uma média, tem aí seus 200 por hora, não vou tentar fazer mais que isso não. Aí garoto! Vocês viram que tem um circuito ali, uma parte ali só, só essa, parece uma cobra, essa parte que eu estou agora. E aí segurando, mantendo a média, se não batendo já, já é o suficiente. Beleza! Isso aí garoto! Nada não! Site test! Volta para a pista! Estão louco, está acabando o tempo! Última esticadinha! Banco é o total! Ai garoto! Cabo da peste, pau irmão! Vamos lá! Tô deixando os adversários falando sozinho, os caras vêm para a briga, não passa, pique ali dos duzentos, ah garoto, tô tapeando vocês, seus horrorosos, ah garoto, ah garoto, vou focar, não vou checar mais não, botei aí a média, quero fechar, ah garoto, checkpoint, três duzentos, esse corpo, ah garoto, mas aqui é a tela de rádios, garoto, três duzentos, esse corpo, a gente vai, ah tá chegando, tá chegando garoto, vamos lá, é o tudo ou nada, gente, é o tudo ou nada, ó de chucadinho, chucadinho e apaguei ela, vai garoto, vai, vai vou ver máfia, vai, vai garoto, cheguei, ah moleque, cheguei, 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 pedazão do youtube, pedazão, essa Ferrari bem chapada, velho, congratulei, joão de contar, garoto, ah beijo com vocês de novo, não conte com isso, viu, ah garoto, eu sempre falava que a recompensa do jogador era ver o final do jogo, mas a gente vê um final do jogo desse assim, ele fica desanimado, ah garotinho, tinha uma namoradinha, oh, namoradinha foi embora com o carro, mulher só quer saber de dinheiro, meu, ah 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 ah, garoto, bom pessoal, com esse maravilhoso deente, piscante, me despeço de vocês aqui, vou te contar, é um sufoco tremendo para chegar ao final de um jogo desse, não é fácil não, não é brinquedo, agradeço todo mundo que assistiu o vídeo, se você não é inscrito no canal do Power Máfia, te peço gentileza, se inscreva no canal que é o bichão mesmo, então um abraço e se inscreva no Power Máfia, pra vocês!